A Arquidiocese de Barretos mandou o processo de beatificação do padre André Bortolamiotti para o Vaticano. Foi em outubro e nós vamos mostrar agora parte dessa documentação que tem testemunhos de pessoas que conviveram com ele. Os itens pessoais que durante toda a vida acompanharam o padre André Bortolamiotti estão guardados na Diocese de Barretos. Junto da Bíblia, mala, caderno de anotações, uma caixa de papelão. A aparência simples e a embalagem reforçada guardam um verdadeiro tesouro. Dentro tem mais de 4 mil páginas de documentos que fazem parte do processo de beatificação do padre. Agora nós mandamos para Roma, Roma ir lá analisar tudo isso e lá eles vão dizer se realmente por tudo aquilo que tem, pelos testemunhos, por aquilo que ele escreveu, por todos os relatos, se realmente ele viveu em fama de santidade. Ou seja, ele viveu as virtudes de forma heróica. Se a documentação for aprovada pelo Vaticano, o padre André passa a ser chamado de venerável. Depois disso, a igreja avalia a beatificação do sacerdote com reconhecimento de algum milagre atribuído a ele por meio de uma comissão de médicos e teólogos. A Lucila diz que existem relatos de graças já alcançadas. Nós temos casos de graças de pessoas que estavam em depressão profunda e pediram a intercessão do padre André e conseguiram. Tem o caso daquela velhinha que ela estava com várias feridas no corpo e aí ela começou a rezar pela intercessão do padre André e essas feridas sumiram. Teve um senhor que ele estava num infarto, até o filho dele é médico, falou que provavelmente ele não ia sair porque teve um infarto culminante, etc. E conseguiram, ele viveu mais sete anos depois disso. Então, assim, tem vários relatos de várias pessoas que rezaram, pediram a intercessão do padre André e se sentiram curadas. André Bortolamiotti nasceu em Trento, na Itália, em 1919 e veio para o Brasil em 1967 para uma missão humanitária e aqui ficou. O padre André chegou em Barretos em 1984 e veio direto para essa igreja, o Santuário Nossa Senhora do Rosário. Durante 26 anos, ele trabalhou no mesmo local até morrer, em outubro de 2010. Hoje, o túmulo com o corpo do padre está aqui, para os fiéis visitarem. O local foi recém-reformado depois da exumação do corpo. Quem vem aqui encontra um cartaz com homenagem, santinho e pode acender uma vela. O padre, constante, vê a beatificação como um reconhecimento da entrega do padre André em fazer o bem. O padre André era uma pessoa muito simples, muito humana e com vontade de chegar perto do povo. O jeito do padre André era mesmo viver junto com o povo. Em modo particular, o povo mais pobre, mais necessitado, o povo doente, as famílias com problemas. Ele estava muito presente com essas pessoas. Dona Diná e seu Paulo são casados há mais de 60 anos e conviveram com quem hoje trilha o caminho para ser reconhecido como santo. A gente sentia a espiritualidade do padre André, a humildade dele, que a gente já estava convivendo com o santinho. O seu Paulo tem uma história ainda mais marcante ao lado do padre. Ajudou na construção da Casa Madre Paulina, o lugar para abrigar pessoas que vinham de todos os cantos do Brasil para tratamento no Hospital de Amor. O lugar que nasceu pequeno, hoje ajuda centenas de pessoas. O padre André é um negócio difícil de a gente explicar, porque era demais. Não tem nem palavras. É difícil. Gostei demais dele, adoro ele agora. Quem conheceu o padre André na igreja, se agarra na fé e agradece pela graça alcançada. Toda a documentação vai ser analisada e não existe um prazo para a resposta do Vaticano.